Olá, que tal ajudar a Associação Peter Pan? A instituição iniciou agora em maio uma nova campanha para trocar o caminhão que realiza o recolhimento das doações. O veículo é fundamental para a sobrevivência da instituição, pois atende tanto a capital quanto a região metropolitana, recolhendo todos os tipos de doações. Os interessados em participar da vaquinha virtual podem doar a partir de R$ 25 no site da campanha e aqueles que doarem a partir de R$ 1.000 terão seus nomes gravados na lateral do novo caminhão como forma de homenagem pelo gesto solidário. O objetivo da instituição é levantar o valor de R$ 150 mil para a compra de um novo veículo e assim dar continuidade ao importante trabalho de atendimento aos doadores. A campanha segue até o dia 31 de julho. Outras notícias durante a nossa programação.